A CEMI Mococa, juntos, nossa força pode mais. Hoje aqui na Associação Comercial e Industrial de Mococa, nós vamos falar sobre um projeto que eles estão desenvolvendo muito, muito bacana. Já tem sido divulgado na mídia, mas acabou um semestre, está recomeçando, está iniciando um novo semestre. É um projeto na Escola Zenaide, lá na Coab2, que é uma escola estadual. E nós vamos falar sobre ele e, assim, a campanha que a associação faz, que é Doe uma Oportunidade, Adote um Aluno. Mas primeiro nós vamos falar sobre o projeto, que é o projeto Transformação. Isso mesmo. O projeto Transformação, ele tem como objetivo de tirar os alunos do ensino médio e levar eles para o mercado de trabalho. Mas por que levar para o mercado de trabalho sem entender o porquê da situação organizacional? Quais os cursos que vocês formaram no passado? Repositor, Vendedor, Design e Fotografia. E formamos 34 alunos. E depois de que forma, o que vocês fazem? Então, nós estamos colocando eles no mercado de trabalho. Diversas empresas de Mococa já contrataram esses alunos e nós estamos em busca de cada vez contratar mais. Pessoas qualificadas, que têm uma carga horária muito importante para desenvolver no mercado de trabalho. Que bacana. Agora estão iniciando novos cursos. Quais são esses semestres? Esse semestre é jardinagem e paisagismo e autocad. Muito bacana os dois, né? O autocad, muito importante para trabalhar com projetos. E o paisagismo mais importante também, porque precisa de pessoas especializadas para cuidar do que a gente vai deixar mais bonito tudo o que a gente tem e conquista. Isso mesmo, tem que deixar tudo bonito ao nosso redor. De todas as escolas de Mococa, nós fizemos um levantamento de qual era os cursos que interessavam para eles. E entre os mais escolhidos foram esse, do semestre passado e desse semestre. Bom, agora para que o projeto aconteça, tem que ter parceiros, né? Como que a gente faz para ajudar? Como chama a campanha? A campanha chama Adote um Aluno. E a gente conta com a parceria das pessoas, tanto pessoa física quanto jurídica. Cada um pode estar ajudando, cada aluno sai em média por semestre 100 reais. É doida a oportunidade de adote um aluno. 100 reais o semestre inteiro? Não é 100 reais por mês, 100 reais o semestre inteiro. Isso, 100 reais o semestre inteiro. E você pode pagar da forma que você tiver condições. Pode vir aqui na associação, nos procurar, que a gente faz boleto da forma que vocês acharem que é conveniente. Olha que bacana. Até a própria empresa que precisa de pessoas especializadas em AutoCAD ou quem tem uma empresa de paisagismo, pode doar, adotar um adolescente e pagar 100 reais em seis meses, né? Ou 100 reais a vista. O importante é que é para o semestre inteiro e conseguir fazer a nossa cidade ficar melhor com jovens mais atualizados, mais profissionalizados. e apoiando a associação comercial, né? Isso. E o que nos deixa muito felizes também é que está tendo muita procura de pessoa física. A pessoa vem e nos procura, que ela acha bacana apoiar essa ideia, apoiar esse projeto. Quem quiser ajudar, Fernanda? Isso, pode nos procurar aqui na associação ou pelo telefone 3666-6600. Eu sou a Fernanda, é só vir aqui que a gente conversa com vocês. Faça sua boa ação, doe uma oportunidade, adote um aluno da Escola Zenaide que estão sendo todos profissionalizados. É uma parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mococa. A Fernanda está aqui à disposição para maiores esclarecimentos, né, Fernanda? Isso mesmo. A gente se vê na TV. É uma parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mococa. É uma parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mococa.